Vamos falar sobre a 18ª edição da Convenção Sesc Maturidade Ativa. Já está confirmada, gente, para os dias 21, 22 e 23 de novembro. A atividade vai acontecer em Torres, no litoral norte. O evento reúne os grupos de idosos do Sesc Maturidade Ativa de todo o Rio Grande do Sul para dias de integração, diversão e promoção da saúde. No ano passado, o projeto foi considerado um sucesso e mais de mil pessoas participaram. Em 2022, a gente teve a 17ª edição da Convenção Sesc Maturidade Ativa, um evento que tem como principal objetivo celebrar todas as atividades, celebrar o ano das atividades do programa no estado do Rio Grande do Sul. Então, reunimos em Torres, pós-pandemia, primeiro ano pós-pandemia de retorno do evento, em torno de 1.300 participantes em Torres para celebrar, então, as ações e as atividades do ano do projeto. Em 2023, mais uma vez, o evento acontece na cidade de Torres, no litoral norte gaúcho. E o objetivo deste ano é apresentar diversas novidades para o público da terceira idade. Onde a gente vai trazer novidades na área de inclusão digital. Então, a ideia é que a gente tenha um espaço maker de inclusão digital para as pessoas idosas, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo nas mais de 50 cidades que nós temos, o programa Sesc Maturidade Ativa. As atividades vão acontecer no Hotel Sesc Torres e no Parque do Balonismo. Entre as ações propostas para os idosos estão trilhas guiadas, atividades musicais, oficinas de dança e ações esportivas, como vôlei e natação. E ele consiste em uma série de atividades que visam proporcionar ações educativas, de lazer, de turismo dentro da programação. Então, nós temos diversas oficinas que são realizadas e workshops, que são realizadas nas áreas de atividade física, exercício, nas áreas também de trabalhos manuais. A gente também realiza uma grande campanha de arrecadação de alimentos no evento. Então, a gente tem aquele engajamento social também no evento. E a gente promove atividades turísticas. Então, dentro de toda a programação, a gente consegue trabalhar com todos os serviços que o Sesc oferece, de uma maneira geral, para todo o Rio Grande do Sul. O evento é exclusivo para os participantes dos grupos Sesc Maturidade Ativa, espalhados por todo o Estado. Mas se você não faz parte, ainda é possível se inscrever no programa. Quem está nos assistindo que não faz parte da Maturidade Ativa e quer participar, e quer ir na Convenção da Maturidade Ativa em Torres, precisa aderir ao nosso programa. Como é que a gente faz isso? Na sua cidade, procure o Sesc mais próximo da sua cidade, da sua região, e faça a sua inscrição para participar do programa. O programa tem a sua inscrição gratuita, não paga nada para participar das atividades, e você pode se inscrever, participar, e então estar apto para poder participar da Convenção da Maturidade Ativa em Torres. E aí